O humorista e influenciador digital Nego Di ganhou liberdade provisória. O habeas corpus foi concedido pelo Superior Tribunal de Justiça depois que o artista ficou 130 dias numa cela do presídio de Canoas, Rio Grande do Sul. Para ter direito à liberdade, Nego Di vai ter que cumprir agora algumas medidas cautelares, entre elas. O humorista está impedido de utilizar as redes sociais e vai ter que entregar o passaporte para as autoridades. Ele é suspeito de estelionato e lavagem de dinheiro, além do suposto envolvimento num esquema de vendas online de produtos que nunca foram entregues.